Turbilhão de emoções Grito da águia de novo Nasceu novas garras de aço Um pico afiado surgiu Na ave indomada felina Ala da mãe Segui novamente o destino Sonhei pra depois conseguir O ar bem mais alto do céu Que a terra chegou Eternamente, eternamente Sou asa, sou asa, sou asa no coração Eternamente, eternamente Sou asa, sou asa, sou asa no coração Se quer amor, sou asa Se quer paixão, sou asa Se quer calor, sou asa no coração Se quer amor, sou asa no coração Se quer calor, sou asa no coração Segui novamente o destino Doei pra depois conseguir Voar bem mais alto do céu E a fera chegou Eternamente Eternamente Soaza, soaza, soaza no coração Eternamente Eternamente Soaza, soaza, soaza no coração Se quer amor, soaza Se quer paixão, soaza Se quer calor, soaza no coração Se quer amor, soaza Se quer paixão, soaza Se quer calor, soaza no coração A CIDADE NO BRASIL